Era só Jajão Quando eu te desisto em horas, ganha horas, cheio dinheiro, só Jajão Quando eu te desisto, eu parti da tua mão O que faço eu, se não tenho o teu perigo? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho aonde encontrar? O que faço eu, diz-me a bom beijão Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes tirar a alma do meu coração Eu não mereço, eu não mereço Onde o pior que vai dar o canhão Sabes ser taparranhando o chajão Eu não mereço, eu não mereço Olá! Olá! Era tua razão, quando tu me diz Só teu único amor, baby Era tua razão, quando tu me diz Sempre, sempre há muita, baby Era tua razão, quando tu me diz Que me moras, que me moras, baby Era tua razão, quando tu me diz O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho aonde te encontrar? O que faço eu, mesmo onde eu vou? Amado de que? Me diz porque, que eu não vou para Deus Sabe estudiar lá muito de coração Eu não mereço, eu não mereço Mano do pioço, barato, canharão A vencer da paranha do jajão Eu não mereço, eu não mereço Era só jajão, quando tu existes Que o único amor aprendia Era só jajão, quando tu existes Que o único amor aprendia Era só jajão, quando tu existes Memórias, tremores, meia Era só jajão, quando tu existes Que o único amor, o que faço eu Se não tenho o teu carinho O que faço eu Se não tenho o teu beijinho O que faço eu Se não tenho, não tenho vontade O que faço eu Que o único amor me informa agora Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabe estudiar lá muito de coração Eu não mereço, eu não mereço Pão do pioço, barato, canharão A vencer da paranha do jajão Eu não mereço, eu não mereço Opa! Essa jajão Ai, ai, ai O que faço eu Se não tenho o teu carinho O que faço eu Se não tenho o teu beijinho O que faço eu Eu não tenho o teu beijinho O que faço eu O que faço eu Se não tem o teu beijinho O que faço eu Eu não mereço, eu não mereço Olha pessoal, agora vamos a um bocadinho, vamos até a nossa lenteja Vamos à aldeia Luz, vai lá Com esta balcinha Vamos ao caso as branquinhas, duas peitinhas, quinta de hortas E a Deus chegar nos baixinhos e a Deus aos lindos, são coisas mortas Vamos ao vivo a passar e a Deus lugar, que eu nunca esqueço Eram as pequenas mais, dizem que estáis, é um progresso E desde a minha memória, passou a história, já no segundo Eu por aí, quando eu viver, não devo esquecer Vem que, a aldeia Luz Beijinhos para a bunda A aldeia Luz agora, chegou a hora da destruída Eu nunca mais sei, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Em nome do que havia, tu vais partir Além do Ema Fala-liza-te ao mundo, que vais para o fogo Por os lados de Alquema Ficas na minha memória Passou a história, já no segundo Por aí, quando eu viver, não devo esquecer Vem que, a aldeia Luz Vem que, a aldeia Luz Vem que, a aldeia Luz Beijinhos para a vida Vem que, a aldeia Luz A aldeia Luz A aldeia Luz agora, chegou a hora da destruída Eu nunca mais sei, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Eu nunca mais sei, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Nem vem-vindo, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Em nome do que havia, tu vais partir Além do Ema Fala-liza-te ao mundo, que vais para o fogo Por os lados de Alquema Ficas na minha memória Passou a história, já no segundo Por aí, quando eu viver, não devo esquecer Vem que, a aldeia Luz Ficas na minha memória Passou a história, já no segundo Por aí, quando eu viver, não devo esquecer A aldeia Luz A aldeia Luz O chatting Música Música Um abraço para a Rubénia, uau! Música Ficas na minha memória, passe com a história, já não se duas, por enquanto eu vivi, não devo esquecer, Aldeia da Luz, Aldeia da Luz. Obrigado! Música Música Agora pessoal, então aqui alguém gostava de ser cigano ou gostava de ser cigana? É cá que gostava. Andar assim com a casa às costas é muito melhor, não é? Gente da parte está no lado, agarramos na barraca e lá vamos nós. Então vamos lá dançar esta. Esta é para dançar com par, sem par. Vamos lá todos dançar esta. Música 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 Eu gostava de ser cigano, gostava de ser cigano, para andar na caravana, com os meus filhos ao lado. Música 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 Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Vivei cantando, cantando e sempre dançando E sempre também o orgulho No povo da minha tia Vivei cantando, cantando e sempre dançando E sempre também o orgulho No povo da minha tia Vivei cantando, cantando e sempre dançando E sempre também o orgulho No povo da minha tia Vivei cantando, cantando e sempre dançando E sempre também o orgulho No povo da minha tia Olé, olé, olé Boa, obrigado Uau Já vai, já vai Ora o solo então, que liga dançar este Eu sou feliz com a vida que levo No meu montinho é uma alegria No meu montinho é uma alegria Com o pirola, trato do galo E é nos caminhos que eu passo o dia E tem um cão que é um celebrador E tem um poço de água, brisca Auro até com o meu trato E um barranho onde vou Estes aqui as mortas e essa magra Que vão ter chá de folheira Eu sou calói Eu sou calói Montado no meu cabelo com aço Apanhol oio Com o pirola Eu sou calói Eu sou calói Faz três dias de amor Para cantar sobre a magra De madrugada De madrugada Sou fris No meu montinho Mulher que tanto é Eu sou calói O cabelo é um leite Eu sou calói No meu montinho Não me falta nada Por isso mesmo eu vou embora Atrás da porta tem uma espirada E o cantor que ainda sai embora Eu estou feliz aqui no velho morado Vejo estes dias que são tão bonitas E há de mim a manhã estou deitado Eu suscrimo-se a ser Com minhas filhas Vontas de calar Que o malteu já foi Eu sou calói Eu sou calói Montado No meu montado Com aço Apanhol oio Eu sou calói Eu sou calói Faz três dias de amor Para cantar a minha magra Quando De madrugada De madrugada Sou fris Mulher de madrugada Mulher de madrugada Eu sou calói Eu sou calói O calói Alentejano Eu sou calói E continuo a fecha Eu sou calói 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 E continuo a fecha Para cantar a minha magra De madrugada De madrugada De madrugada Sou fris E continuo a fecha Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Alentejano Alentejano Brai 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 E ao Maria que foi muito bonita E teus lábios que foi vital E esta noite vamos jantar fora Nesta misa lá no quintal E o meu programa não falta nada Para a vontade não assorresse E o meu aceste muito descansado Pois o meu canteiro chiquei Tiras voltas a chamar Que o meu canteiro já se foi Eu sou caldoi, eu sou caldoi Não falo, não falo, não falo Com a alça bem-me o olho Eu sou caldoi, eu sou caldoi Faço cancinhas de amor Para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada Eu sou caldoi, eu sou caldoi Eu sou caldoi, eu sou caldoi Eu sou caldoi Eu sou caldoi, eu sou caldoi Eu sou caldoi, eu sou caldoi E as rodas de amada E as rodas de amada Já se amado, eu sou caldoi E as rodas de amada Eu sou caldoi, eu sou caldoi Já se foi Faço cancinhas de amor Para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada Eu sou flimidas de meu alpim Eu sou Caloi, eu sou Caloi, eu sou Caloi Eu sou Caloi Eu sou Caloi Olha o salto, mais uma, vai Olha Se você ama, você perdoa Hoje eu vou na sua casa Vistei no portão Coração desalumado Um mundão em solidão Junto que a retene Faça você perdoar Não agrega a saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Eu vou dar pra mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não vinha comigo Porque se você ama, você perdoa Olha aí o direto Trabalho Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desalumado Um mundão em solidão Juro que me arrependido Falta você perdoar Não agrega a saudade Não agrega a saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho Sou passarinho que voar Sou passarinho que voar Vê se não está comigo Porque se você ama, perdoa Me perdoa Me perdoa Sou passarinho Sou passarinho que voar Sou passarinho que voar Sou passarinho que voar Querendo voltar pra mim Onde a saudade A escuridão Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já estou com o bem e aflito Nos braços de outra pessoa Vê se não vinha comigo Porque se você ama, perdoa E se não ficar comigo Se você ama, você perdoa Se você ama, você perdoa